De novo o nosso muito boa noite para mais uma edição do 50 minutos. Hoje temos a conversa o Dr. Emílio Lima, Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais. Sr. Ministro, muito boa noite. O seu Ministério compreende as seguintes direções. Direção Administrativa e Financeira, Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional, Inspeção Geral do Trabalho, Direção da Proteção Social e da Solidariedade Social, Observatório de Emprego e Formação Profissional, Direção de Plenamento de Estudos e Coordenação de Parcerias e mais duas instituições sob a vossa tutela, nomeadamente o Instituto Nacional de Segurança Social e o Centro de Formação Profissional de Santo Meio Príncipe. Vamos começar por onde? Se calhar pela situação do emprego, aliás, do desemprego, que assola o país, infelizmente, há já alguns anos, e a questão de formação profissional. Temos vindo a assistir, infelizmente, não só em Santo Meio Príncipe, como em muitos países, mesmo nos mais desenvolvidos, a um aumento de número de desempregados e uma procura, logicamente, maior de pessoas, sobretudo de jovens, que buscam, portanto, emprego ou o primeiro emprego. No caso de Santo Meio Príncipe, o setor privado praticamente é inexistente e quase nada contribui para isso e o Estado continua a aguentar, digamos, com todas as consequências. Certamente que constitui preocupação deste 16º governo combater essa situação, que está muito associada a casos que nós assistimos, como o aumento de casos de violência, violências domésticas, roubo, até assassinatos, e outros crimes também. A situação do desemprego está ligada também à questão do consumo da droga, de bebidas, etc. Pode-nos dizer, aqui nestes 50 minutos, qual foi o cabo política deste Executivo para combater esta situação de desemprego, principalmente para os jovens, e a questão do primeiro emprego, se é que se pode colocar a questão também do primeiro emprego neste patamar de questões da busca de emprego? Ok. Obrigado, Sr. Jornalista. Boa noite. Boa noite, meus caros telespectadores. Portanto, a situação do emprego, desemprego, como acabou de comentar, ou frisar, de Santo Meio Príncipe tem a ver com, em primeiro lugar, nós somos um país insular, pequeno insular, pobre, com poucos recursos, e o Estado, até então, tem sido o maior empregador. Para que nós pudéssemos combater a questão do desemprego com alguma tranquilidade e facilidade, teríamos que ter um setor privado a crescer, a desenvolver, para que a mão de obra que ativa, que nós temos relação, sobretudo, aos jovens e às mulheres, pudessem encontrar as suas expectativas resolvidas em várias empresas ou microempresas. Sabendo e compreendendo desta necessidade, o 16º governo tem apostado em vários pilares para resolver essa questão. Portanto, há um pilar que nós temos estado a apostar, que é a criação de infraestruturas, a levar, portanto, estradas, energias para todas as zonas de Santo Meio Príncipe, para a periferia, como forma de fixar as pessoas na periferia. O outro pilar que nós temos estado a apostar tem a ver com a formação profissional. Portanto, o Centro de Formação Profissional de Santo Meio tem estado a levar um conjunto de ações de formação para prepararmos os nossos jovens para que eles possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho. E para também minimizar ou responder às expectativas das pessoas que procuram primeiro emprego, nós solicitamos apoio dos nossos parceiros, como o Banco Africano de Desenvolvimento, como a OIT, no sentido de nos ajudar, sobretudo na reestruturação de alguns aspectos que têm a ver com a nossa economia e com o nosso centro de formação profissional. Fazemos estudo do mercado para que, de facto, a gente possa estar a formar gente, que essa gente possa responder às necessidades do emprego. E nós, no centro de formação, temos estado a formar gente que são absorvidas pelo mercado de trabalho, sobretudo na área de formação pedagógica, na área da ação educativa, na área de hotelaria e turismo, na área de reparação de máquinas e eletrodomésticos. Enfim, há muita formação que nós temos estado a dar e pessoas que são aproveitadas para combatermos esse flagelo que não só assola São Tomé e Príncipe, como também a todos os outros países mais desenvolvidos, que sabemos que o crescimento da população tem sido superior ao crescimento da economia, para dar resposta a essa questão de procura do primeiro emprego. O senhor ministro tem a noção do número de pessoas no desemprego e os que estão, portanto, à procura de emprego ou do primeiro emprego? Sim, portanto, as últimas estatísticas que nossos serviços têm apontam para 14% da população antiga, sendo, desses 14%, maioria jovem e mulheres. Mas, atendendo que não há emprego, por razões que é do conhecimento público e que o senhor ministro aqui acabou de explicar, falou do acesso da população, das populações, digamos, das comunidades rurais, ao acesso às vias de comunicação, nomeadamente às estradas, temos a questão da internet a chegar cada vez mais com o, digamos, o estabelecimento da rede energética da IMAI a uma cobertura de 95% do território nacional. Olha, a pergunta que eu faço é se não é possível encontrar outras alternativas, como a criação de pequenos negócios para os jovens ou para as pessoas desempregadas, o incentivo à prática do desporto, o senhor ministro falou da questão da formação profissional, que é também um aspecto a considerar, portanto, dessas duas questões que eu coloquei, a criação de pequenos negócios, o incentivo, portanto, à formação profissional e a questão da prática do desporto, porque nós sabemos que o desporto contribui em muito para minimizar, digamos, as preocupações, não seria também um aspecto a considerar? São os dois aspectos a considerar, aliás, nós consideramos os dois aspectos. Em relação à questão do desporto, podemos constatar que temos estado a construir e reabilitar vários centros polidesportivos para que os jovens possam praticar desporto e terem, portanto, estarem sempre ocupados com ações que têm a ver com saúde e bem-estar. E em relação às infraestruturas, é importante que eu diga que na questão da extensão das infraestruturas para as zonas rurais, vai elevar o desenvolvimento. Levando o desenvolvimento, vai fixar os jovens para que eles possam, de facto, terem a iniciativa e a criação, portanto, de iniciativas inovadoras. O Ministério da Educação já está, portanto, a iniciar com a política de formação e empreendedorismo. Nós, no Centro de Formação de Santo Tomé, temos dado formações no âmbito de empreendedorismo. Existe também, no Ministério da Juventude e Esportes, uma linha de crédito que tem se dado aos jovens para que eles possam iniciar uma iniciativa de primeiro emprego, ou seja, com microempresas. O governo tem apostado em várias, como disse, em vários pilares para que os jovens possam, de facto, terem alternativas. Mas, para isso, nós esperamos e contamos que o setor privado também possa dinamizar-se no sentido de termos outras ocupações, termos outras oportunidades, outras ofertas que possam observar a grande parte das pessoas que estão disponíveis e algumas delas com formação profissional para ajudar no desenvolvimento do nosso país. Bom, é uma questão que se coloca, se calhar, é o acesso... A informação? Sim, o acesso à informação. Digo isto porquê? Porque, portanto, o programa 50 Minutos, claro que ouviu algumas preocupações dos jovens, principalmente do meio rural, e eles dizem que é muito mais difícil para eles, portanto, do meio rural, ter acesso à informação de meio mental crédito. tudo se dá aos jovens, digamos, que vivem nas periferias e que já têm início... As zonas urbanas. Eu não sei se seria a ausência de uma campanha que motivasse os jovens, porque a verdade é que nós sabemos que existem vários projetos, mesmo no âmbito da agricultura, no âmbito da pesca, no âmbito da agricultura, posso falar aqui a questão da utilização dos recursos naturais, estão a falar dos projetos para o cultivo, portanto, de produtos que mais a população consome. Esses jovens, portanto, do meio rural, queixam-se precisamente porque não têm acesso, portanto, aos fundos. Há alguma, digamos, iniciativa do seu Ministério para envolver mais ou dar prioridade aos jovens do meio rural? Nós temos parceria com as câmaras distritais. Portanto, o primeiro passo que nós demos foi a criação de parcerias com as câmaras distritais. E temos também, no quadro dos serviços da Direção do Trabalho, Emprego e Formação Profissional, em que temos a estatística, levantamos as informações, passamos e transmitimos as informações aos interessados, nós descentralizamos esses serviços. Na medida do possível, temos equipas, muitas delas móveis, que vão aos distritos, que passam informação. É possível que nós não estejamos a fazer o suficiente, vamos continuar, temos que melhorar. Portanto, nós vamos melhorar os nossos serviços para dar resposta às preocupações que nós sabemos que são imensas. Há gente que tem vontade para fazer, só que não tem informação. Cabe-nos a nós, o governo, de criarmos melhores condições, melhorarmos, afinarmos os nossos serviços, no sentido de dar resposta a todas essas preocupações. Portanto, isto é uma ação coordenada, não é uma ação coordenada, transversal. E em termos do acesso ao crédito, que muito se fala, há alguma verba já disponível e afeta o seu ministério para que, de facto, os jovens tenham acesso a esses pequenos negócios que falou? O nosso ministério não tem a responsabilidade de dar créditos para os jovens. Portanto, a nossa responsabilidade é formá-los e colocá-los no mercado. Muitas das vezes, o centro de emprego dá um pequeno crédito para a iniciativa inicial, ou seja, dá um apoio inicial, que consiste em kits e alguns valores para iniciar o negócio. Nós preparamos as pessoas para o mercado e o Ministério de Emprego e o Ministério de Finanças, portanto, que têm o domínio da área da economia, são os ministérios mais vocacionais e preparados para apoiar nos microcréditos. Sabemos que, há alguns anos, antecibamente dois anos, foi criado o cartão do trabalhador em que todas as pessoas que trabalham, portanto, podiam inscrever-se na direção do emprego. Aqueles que estavam desempregados também podiam inscrever, há algum dado que aponta que as pessoas que inscreveram no seu Ministério tiveram algum resultado de conseguir o emprego? Sim, muitas delas conseguiram emprego, mais de 40% ou 50% conseguiram emprego, porque as empresas, nós temos muitas empresas que vão à direção do trabalho, emprego e formação profissional, requisitar, e nós temos os perfis das pessoas que estão nas críticas conforme, portanto, os cartões do emprego. Então, nós oferecemos às pessoas aquilo que nós temos, as empresas escolhem, selecionam, e assim nós temos dado resposta às solicitações das empresas e às necessidades dos jovens para que eles possam encontrar o primeiro emprego. Quer dizer que há um protocolo assinado entre o Ministério e algumas empresas, nesse sentido? Não, não é necessário, não foi necessário, assinamos o protocolo. O que existe é que as empresas sabem que nós temos, nossos serviços estão vocacionados para dar informações, temos algumas informações na nossa base de dados e essas informações nós disponibilizamos para as empresas sempre que elas precisam de alguns recursos humanos com algumas qualificações específicas. Então, nossos serviços dão resposta a essas solicitações. Normalmente, nós, jornalistas, não damos sugestões, nem tampouco opinamos, não é? Mas, ocorremos agora uma ideia, já que estamos a falar do desemprego, que seria o aproveitamento da situação dos motoqueiros. Muitos deles, nós sabemos que este negócio não corre muito bem e, já que se fala na contenção de despesas, não seria uma possibilidade usar, digamos assim, o serviço desses motoqueiros para serviços de paquetes, expedientes, que muitas empresas ou ministérios utilizam viaturas. Portanto, não seria uma maneira de envolver, digamos, esses motoqueiros nesses expedientes de forma, por um lado, a dar-lhes mais emprego, mais dinheiro e, por outro lado, minimizar ou diminuir as despesas do caro com transportes, às vezes, expedientes muito simples. Sim, sim, compreendo a sua preocupação e não está descartada dessa hipótese. Portanto, nós podemos pensar e ver, passaríamos por primeira fase para fazermos uma ação de formação e sensibilização. Deve haver a criação do espírito e cultura do serviço público e criação desse espírito do serviço público nas pessoas, nos motoqueiros, se estiverem interessados e se tiverem requisitos mínimos, por que não? Portanto, é uma forma de nós conseguirmos minimizar, talvez, os custos e, talvez, aproveitarmos a rapidez e, sobretudo, a agilidade deles para a entrega de algumas correspondências. É uma ideia pensar e, quem sabe, nós podemos vir a optar por isso. Agora que nós estamos na fase de reestruturação, reforma de alguns serviços, é possível que nós possamos pensar e optar por esta solução. O Sr. Ministro, há pouco tempo, destacou, portanto, os vários projetos existentes no campo da formação profissional e que, portanto, o que me acorde agora a referir é a falta de profissionalismo, a falta de profissionais competentes nas profissões básicas, nomeadamente, caminharia, mercenaria, barbeiros, cabelareiros, cortes, costura e outras, em que assistimos que é cada vez mais uma grande falta de profissionais nessas categorias profissionais. Sabemos que temos alguns centros de formação profissional para alguns cursos, mas que também os resultados deixam muito a desejar. Não podia haver uma política de formação que fizesse que muitas das pessoas que se desenhassem, digamos assim, à procura de qualquer coisa para fazer, tivesse um certificado para estas profissões de modo que também se garantisse a qualidade desejada dos serviços que prestam. Sim, portanto, nós temos isso no nosso programa, que tem a ver com a certificação das formações profissionais. Nós temos em Santo Meio Príncipe várias instituições públicas e privadas que fazem formações e muitas das formações não estão ao mesmo nível, as exigências não são as mesmas. Portanto, do nosso centro nós temos o mínimo de requisito habilitacional que nós exigimos. Outras instituições privadas vão para questões, muitas vezes questões econômicas e financeiras sem terem em conta os requisitos habilitacionais que são necessários. Estamos a pensar, já pedimos apoio, portanto, isso tem a ver com estudo do mercado que vamos fazer, estudo do mercado de emprego e certificação dos centros de formação profissional. estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar nisso com o apoio da OIT, com o apoio da OIT. Então, esperamos que, até o final deste ano, possamos estar organizados para que, em 2018, essas preocupações já não existam. coloco isto, não é por nada. A verdade é que nós, muitas vezes, vamos, portanto, para outros países e reparamos que... desde sapataria, fechar uma calça e vemos que o serviço, no fim, não é de qualidade. Não é de qualidade. E também assistimos que os centros profissionais existentes no país não dão tipo dessas formações. nessas áreas. Nós estamos, nós, no centro do Santo Médio, nós estamos aperfeiçoados em vários domínios, em várias áreas. Nós estamos a preparar programas e cursos na área de calcitação, nós estamos a preparar jardinagem, nós pensamos na alfataria, porque não? Tanto barbaria, nós queremos é... estamos a caminhar para um país que possa responder a aspectos de turismo. Se nós quisermos dar resposta aos serviços de turismo, nós temos que ter profissionais de altura que possam cativar os turistas que vêm para Santo Médio. Para isso, só será possível com formação, com essas formações no âmbito profissional, carpintaria, cozinha, saber estar, portanto, tudo isso temos estado a trabalhar e há algumas ONGs também preocupadas com estas situações e têm trocado ideia conosco. Há intenções de assinarmos protocolos para podermos caminhar e desenvolver nesse sentido. Esta é a mesma questão. Sabemos que existem, portanto, os centros em Aguazé, há um centro de carpintaria, marcenaria, há um outro em Nevas, mas a verdade é que também há pouca aderência dos jovens. Portanto, voltamos ao princípio que é a falta de motivação de jovens para, portanto, a sua situação. Mas, felizmente, ainda há alguns jovens que têm frequentado essas formações, inclusive jovens que vêm da região Antônio do Príncipe, quer para o centro do Lembá, quer para o centro do Aguazé, nós temos estado a fazer boas formações, as pessoas estão todas empregadas, inclusive, comprova-se que levam alguma qualidade, sobretudo, nos perfis de acabamento de mobílias. Portanto, se passar por esses dois centros e ver as pessoas que saíram dos centros, poderá ver a diferença no produto que essas pessoas, que esses formandos, põem no mercado. uma questão que os jovens se queixam é a falta da motivação financeira. Se a gente for estudar ou frecundar esses cursos, não temos como sustentar a família. No plano de ação do seu Ministério, nessa política de emprego do governo, há alguma perspetiva em termos de pagamento ou de remuneração dos jovens que se dedicam ou que estudam? Não, não, nós demos uma motivação, nós damos, portanto, um incentivo aos jovens, nós damos um pequeno apoio para custear transporte, pequenas necessidades durante a ação de formação. Portanto, não está, portanto, descartado. Nós continuamos para dizer que nós gastamos, não gastamos, portanto, investimos nos últimos anos qualquer coisa na formação profissional a rondar 32 mil milhões de dobras que tem a ver com ações várias de formação. Portanto, cerca de, nesses últimos quatro anos, cerca de 125 ações de formação para vários cursos, nós formamos mais de 2 mil jovens e gastamos cerca de 32 mil milhões de dobras em formadores, apoio aos formandos e criação de condições mínimas para que eles possam, portanto, exercer as suas funções, as suas, portanto, profissões, melhor dizendo. O Sr. Ministro também, portanto, já respondeu quase bem, digamos assim, quase todo, a pergunta que eu vou lhe fazer, tem a ver com o facto de que os centros de formação profissional não estarem a corresponder com as expectativas do mercado, não só pela qualidade, como também dos cursos não se adequarem à realidade e à procura do mercado, que também, que pode ser também a causa do aumento do desemprego. Do desemprego. Não se podia orientar os diferentes centros profissionais a se concentrarem no modelo único de formação profissional que atendesse de facto à procura do mercado em termos de emprego. Falou do turismo. Falou do turismo. Nós temos o turismo, nós temos, como disse, a ação educativa, nós fazemos essa formação porque é muito procurada para as pessoas que vão orientar as crianças nos jardins, nas creches. nós temos curso de desporto para os professores da educação física de desporto, também é bastante solicitado e procurado. Nós temos, portanto, o centro de formação de São Tomé faz cursos de qualidade em que grande parte deles estão absorvidos. Nós temos cerca de cinco ou seis ações de formação em que as pessoas encontram logo o emprego de imediato. É claro que há etapas, poderá haver fases que todos não são absorvidos, algumas formações iniciais. Nós temos quatro ou cinco níveis de formação. Nós temos a formação inicial, nós temos estágios, nós temos requalificação, melhoria. Essas formações, a grande parte dessas formações as pessoas são empregadas. O que existe, poderá existir em relação a essas estatísticas, essas informações que nos solicitou agora, tem a ver muitas vezes com outros centros que não estão sobre a nossa tutela, a nossa jurisdição, sobretudo na área privada, em que são grande parte de cursos, são cursos que têm a ver com o setor terciário, setor de serviços, setor informático, portanto, setor de contabilidade e muitas vezes essas formações não respondem às exigências das instituições que estão no mercado à procura, por exemplo, de um contabilista, à procura de um informático. Muitas vezes preferem engenheiros e não gente com alguma formação profissional e que não tem a experiência suficiente para ajudar na gestão dos objetivos de cada uma das instituições. Isto é verdade, mas também sabemos que muitos jovens que saem desses centros de formação profissional que falou, com alguma qualificação, digamos, quando são postos, digamos, no mercado de trabalho, quando vão à procura de emprego, algumas empresas, digamos, em NAPOR, em NASA, em MAI, quer dizer, cursos técnicos, não é? Confrontam-se com um outro problema. É que muitas das pessoas que trabalham nesses serviços não têm, portanto, nenhuma ou qualquer formação profissional nessa área. E, digamos, há um conflito de interesses. Nós sabemos que isso é uma questão da resistência, isso tem a ver com a nossa mentalidade, a nossa cultura, passa por aquilo que nós esperamos fazer, que são as reformas, e como costumamos a dizer, uma reforma não se pode fazer em dois, quatro anos. Nós estamos numa legislatura, estamos no terceiro ano da legislatura, não podemos, em três anos, mudar aquilo que foi feito em 40 anos. Portanto, nós temos que ter etapas, estamos a queimar etapas, queimamos esta, estamos no terceiro ano, esperamos que, até ao final da nossa legislatura, possamos melhorar em vários aspectos, sobretudo, na coordenação, orientação do mercado de formação profissional e do emprego, com o estudo que esperamos do mercado, podemos, depois, ter políticas orientadoras, no sentido de melhorar as ofertas de formação profissional, quer a nível público, quer a nível privado. Este é o nosso grande objetivo. Bem, mudemos agora da área, vamos passar para a área da segurança social, pergunta que eu lhe faça como é que está a segurança social no país, se está ou não falida, quantas pessoas beneficiam da segurança social, a questão da dívida de muitas empresas, quer públicas e privadas, como está a ser, digamos, visto isto tudo. Ok, portanto, a questão da segurança social, provavelmente, está a referir à questão de proteção social, podemos falar de um momento mais amplo, da proteção social, tanto a nossa proteção social, que está consagrada com base na Lei 7.2004, que define três pilares essenciais. E todo o processo de proteção social em Santo Tomé e Príncipe é gerido com base em três pilares. O primeiro pilar que tem a ver com, portanto, a proteção social da cidadania. A proteção social da cidadania está fora do Instituto Nacional de Segurança Social, está no nosso Ministério, na Direção de Proteção Social e Solidariedade. ou seja, o esforço do Estado, nós, através dos impostos que nós todos pagamos, a nossa contribuição, é que nós financiamos esta ação. Esta ação tem a ver com apoio aos idosos. Nós temos, neste grupo, idosos mais carenciados, nós temos cerca de 5 mil beneficiários. Estes 5 mil beneficiários custaram-nos qualquer coisa como 25 mil milhões de dobras. Tem a ver com o quê? Anual? Não, estou a fazer, em 2015, cerca de 7 milhões, 7 mil milhões, desculpa, 7 mil milhões, 7 mil milhões em 2015, em 2016, nós tivemos cerca de 13 mil milhões e em 2017, até agora, estamos a cerca de 4 mil milhões, por volta de, portanto, 24 mil milhões de dobras. Quer dizer que o número de pessoas com a sociedade vai aumentando de ano para ano. Isso quer dizer que, ou seja, não só vai aumentando, o governo tem feito o maior esforço de ano para abranger a sua cobertura. Isso é que nós temos, portanto, nós sabemos que existe a pobreza numa percentagem de 50 e tal por cento, 52 por cento, segundo os serviços de estatística, e nós já tentamos a medida que nós vamos organizar o nosso serviço, nós vamos obtendo recursos, vamos tentar dar apoio ao maior número de pessoas possíveis. Isto é a vertente de proteção social, portanto, da cidadania. Como eu lhe disse, são os idosos, são as mais careciárias, são os meninos, o que é que nós fazemos? Nós apoiamos e, em conjunto com muitas ONGs, nós temos cerca de 17 ONGs que dão Laros de Idosos, Laros de Idosos, Santa Casa de Misericórdia, a Cruz Vermelha, as Irmãs de Lembar, as Irmãs de Lobata, temos também, portanto, a Santa Casa de Misericórdia que é a cidade de Laros de Idosos, em Ribeira Afonso, em Sajanos Agulares, os Legos para desenvolvimento, enfim, temos Arcar, para não ser tanto ingrato como homem, temos Arcar, portanto, temos um conjunto de instituições que trabalham conosco, nós financiamos através da cooperação portuguesa, através da Unicef e através do nosso orçamento de Estado. Isto é uma parte que não está falida e nós estamos, fomos eleitos pelo Banco Mundial, estamos a preparar um programa no sentido de, este ano, nós estamos com 5 mil pessoas, vamos atingir 20 mil em 2018, vamos atingir cerca de 20 mil cidadãos santomenses e vamos apoiá-los em todos os aspectos. 20 mil, este número como é que surgiu? Este número, quer dizer, nós vamos, estamos a levantar, nós temos vários, levantar as informações dos dados, nós estamos no terreno a fazer o levantamento das informações e nós queremos ter que vir com o objetivo de a inclusão social, com o objetivo de apoiar os mais vulneráveis. Nós sabemos que existem várias necessidades e nós estamos a fazer um programa que possa, portanto, quadriplicar aquilo que nós estamos a fazer hoje. Noutra área, no domínio, que é no domínio de proteção social, obrigatório, tem a ver com o Instituto Nacional de Segurança Social, que é esse que me solicita se está ou não falido. Este também não está falido. Para dizer que, nos últimos seis anos, 2010 a 2016, nós conseguimos arrecadar, no quadro das contribuições, cerca de 171 mil milhões de dobras e nós temos pensionistas, cerca de 6.600 pensionistas e que temos pensão de gente que foi para a reforma, pensão de invalidez, portanto, todos, incluídos no mesmo grupo, são cerca de 6.600 pessoas e nós... Pensionistas? Pensionistas. E, dos pensionistas, temos grupos de, portanto, dos idosos que já fizeram o tempo de serviço, foram para a reforma, recebem uma pensão, temos as pessoas que tiveram acidente, tendo invalidez, também foram para a pensão, portanto, esses são cerca de 6.600 e nós gastamos, nos últimos seis anos, cerca de 71 mil milhões. Quer dizer que nós temos, portanto, um saldo positivo por volta de 60 mil milhões. Esse sistema, nós temos problemas. Os problemas que nós temos é sobretudo, como o senhor jornalista solicitou, algumas empresas não contribuem. Há empresas que descontam dos salários dos trabalhadores e não transferem para o Instituto de Segurança Social. Há empresas quer públicas, quer privadas. Portanto, nós temos o levantamento desta dívida e nós... E nós estamos, em mais ou menos, essas dívidas estão... Sim, 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 ronda a volta de cerca de 60 mil milhões de dobras, que é um valor bastante... Isto quer dizer que vai aumentando, porque em alguns anos a dívida era menor. Era menor. Não vai aumentar. Não é que esteja a aumentar, mas é porque nós estamos, nos últimos 12 anos, é que criamos o serviço de inspeção do Instituto na Segurança Social. Estes serviços estão vocacionados para investigar as informações, recolher as informações e só assim é que nós estamos a conseguir detectar, de fato, as deficiências, os problemas que nós temos tido nos últimos anos. Portanto, o que nós estamos a fazer no âmbito da Segurança Social, nós estamos a modernizar os serviços. Modernizar os serviços significa que nós temos que passar para a fase de informatização que já contratamos uma empresa de Cabo Verde e investimos cerca de 600 mil euros em termos de programa de formação pessoal. Nós estamos agora na fase de digitalização para passarmos de fichas, simples fichas que temos em arquivo que muitas vezes não podemos guardá-las porque a questão da humidade, a questão da nossa temperatura perdemos informações. Nós estamos nessa fase que esperamos até final do ano concluirmos. Nesse quadro fizemos e celebramos protocolo com o Ministério de Finanças e Economia Azul para que eles possam nos passar algumas informações. Nós temos os impostos que têm uma base de dados, nós temos a direção do orçamento que tem outra base de dados. Estamos a trabalhar nesse sentido para nos organizarmos e assim podemos ir buscar as receitas contributivas para garantirmos a sustentabilidade do sistema. Hoje o sistema é feliz. Feliz por quê? Porque nós temos grande parte da base ainda ativa. Temos pouca gente na reforma. Nossa população é bastante jovem e tem estado a contribuir. Mas para precavermos situações futuras o governo já começa a pensar na reforma quer legislativa quer outras no sentido de garantirmos assegurarmos um futuro melhor para todos nós. Todos nós vamos chegar à idade de idosos e vamos precisar de ter uma reforma para continuarmos a viver com dignamente. Portanto, essas empresas que têm dívida de segurança social públicas e privadas essa questão foi detectada há alguns anos decisivamente há 12 a 3 anos. Pergunta que eu faço de lá para aqui essas empresas têm pago alguma coisa e se pagam ou não de lá para aqui têm procedido a depósito nos cofres da segurança social das deduções que fazem os trabalhadores? Nós temos estado a contribuir. Portanto, nesses dois anos nós conseguimos arrecadar portanto num total de 13 mil milhões de dobras que fomos buscar. Portanto, como disse, a dívida está a volta de 50 e tal mil milhões ainda mas nós fizemos ultimamente o senhor primeiro-ministro reuniu ao nível das empresas públicas tanto fizemos um plano com as empresas públicas assumir a responsabilidade um plano de recuperação quer aquilo que devem a nível fiscal quer aquilo que devem tanto a nível de segurança social tanto há um compromisso que as empresas não poderão continuar a financiar sobretudo pagamento de seus salários e muitas das empresas e das instituições públicas que pagavam 13, 14, 15 salários anuais em detrimento da proteção dos seus trabalhadores tanto a área social é bastante importante as empresas privadas nós inclusive fizemos houve uma orientação do governo do senhor primeiro-ministro para que nós inclusive dessemos uma moratória reduzíssemos juros para incentivar as empresas a pagarem as suas dívidas e não sobretudo não fazer uma pressão para que elas pudessem falhar queremos continuar a garantir o funcionamento da economia com as empresas no mercado para que elas possam garantir de fato emprego a nossos jovens mas não esquecendo que elas também terão que ajudar o Estado a assegurar o futuro dos seus trabalhadores portanto disse bem que está em curso portanto a modernização ou atualização do sistema informático do seu ministério eu pergunto isto porque também há informações que há ou tem havido duplicação da atribuição das pensões das mesmas pessoas inclusive as pessoas já falecidas isso é um erro do informático o erro informático não há neste momento não há duplicação porque nós temos as fichas as fichas são controladas coordenadas nós temos mecanismos para certificar se as pessoas estão vivas ou não há prova de vida portanto há visitas mesmo os acamados nós agora temos uma parceria entre as duas instituições do nosso ministério o Instituto Nacional de Segurança Social a Direção de Proteção Social Solidária vão em conjunto vão fazer pagamento às acamadas a proteção social vê e faz levantamento das informações para saber o estado de saúde das pessoas que estão acamadas e os outros da Segurança Social fazem pagamento portanto nós temos estado a trabalhar no sentido de expurgarmos todas as falhas e erros que possam existir no nosso sistema em termos de fantasma funcionais fantasma pensões o que existe e já foi corrigido tem a ver com a questão de pagamentos que se faz para aqueles que são considerados portanto anticombatentes e erros esses havia uma abertura que podiam ter mais do que uma reforma então o governo prepara ou já preparou um diploma para que se possa fazer uma opção portanto estamos numa situação que temos dois ou três pontos de remuneração a pessoa faz opção para aquele que é melhor e maior para a sua sobrevivência portanto precisamente por causa dessa questão uma questão que se coloca é a disparidade que também se assiste na atribuição do rendimento da segurança social pode-me explicar com que base é feito o cálculo da atribuição da pensão apesar não seja um especialista em cálculos mas o que nós fazemos é portanto nós temos tem conhecimento da situação tem conhecimento da situação e sabe que o governo ultimamente criou um fundo de solidariedade para fazer uma compensação enquanto não mudamos o decreto 25 de 2014 que estabeleceu portanto nós temos nos cálculos nós o segurança social considera os últimos 10 anos da sua remuneração e temos um fator um coeficiente de ajuste de 2.5 portanto tem a ver com questões de inflação e temos ainda 80% é considerado 80% do salário que a pessoa ofereceu nos últimos 10 anos o que acontece nós temos situações em que as pessoas estão em missão no estrangeiro quem está em missão no estrangeiro tem obviamente remuneração diferenciada apesar de ser funcionário público tem uma remuneração diferenciada das pessoas que trabalham aqui em Santo Tomé por isso essa disparidade e há empresas em Santo Tomé que praticam portanto empresas privadas ou sim públicas que praticam tanto salários diferenciados e são esses os casos se nós formos ver portanto os 80% daquilo que elas oferecem na vida ativa para fazer um salário uma remuneração elevada em relação aos outros que tiveram sempre na função pública e com salários baixos temos portanto podemos ter reformas hoje nas mínimas qual é o máximo? o máximo volta para aí 60 por enquanto 60 90 milhões de dobras de reforma de reforma está a falar de setores em missão em setores privados o setor privado nós sabemos que é uma coisa estou a falar de empresas não passa para aí 60 milhões e não passa para aí 60 milhões e os outros tem por volta de 600 mil dobras isso é o mínimo é o mínimo depois há os de invalidez outros que não contribuíram a tempo suficiente que têm uma reforma por volta de 500 mil dobras portanto nós criamos agora o fundo de solidariedade que será na incidência daqueles que recebem mais do que 30 milhões de dobras portanto contribuem com 50% do montante acima dos 30 milhões para apoiar portanto para solidarizar com as reformas mais baixas há que dizer também que o cálculo ou seja que o nosso sistema de segurança social é um sistema solidário porque as pessoas poderão contestar hoje ganham X hoje recebem X mas essas pessoas terão que ver que se forem fazer conta com os 10% que descontam mensalmente não é suficiente para fazer a pensão que elas recebem nos outros países homólogos nós temos que a definição a um teto máximo de reforma por exemplo Angola que tem teto máximo volta de 30 ou 35 vez do salário mínimo quer dizer que por exemplo em Santo Meio Príncipe como salário mínimo na função pública são 1.100 dobras quer dizer que numa reforma não se podia ter mais do que 30 mil e 300 mil dobras seria o teto máximo portanto são alternativas nós estamos a trabalhar e pensamos até final deste ano apresentarmos portanto um decreto que possa ser o mais justo possível essa questão desse teto de subsídio que falou os 60 milhões mensais tem a ver se calhar com essa política dos últimos 10 anos de contribuição será isso no salário aliás sim, tem a ver com a política do cálculo com base nos últimos 10 anos portanto dos seus salários essa situação vai manter ou alguma falou de um projeto de lei que está em vigor o que é que visa? não, não agora portanto nós temos houve uma decisão do Conselho Ministro que seria fazer um pequeno ajuste em relação a montantes de pensão superiores a 30 milhões de dobra portanto esses ajustes serão feitos portanto foram aprovados ajustes foram aprovados em conjunto com o orçamento ratificativo e os serviços de segurança social estão preparados e conhecem a filosofia do governo e vão saber como portanto aplicar esta medida no caso do rendimento mínimo nós sabemos que foi com este governo que se assistiu aumento portanto de salário mínimo há alguma previsão para aumento nos próximos anos do rendimento mínimo? sim portanto nós sabe que essa questão de rendimento mínimo nós temos que ao fazê-lo temos que voltar a refletir no quadro do Conselho de 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 Conselho em que está o governo está a entidade empregadora portanto representada por Câmara de Comércio Indústria Agricultura e Serviço temos as centrais sindicais diversas portanto as duas centrais sindicais temos representantes dos outros sindicatos portanto este será o quadro em que nós podemos analisar o possível os aumentos nós não podemos fazer grandes pressões sobre as empresas sem ter em conta o crescimento econômico e o desenvolvimento do sistema econômico do São Tomé e Príncipe neste momento nós temos na administração pública da função pública salário mínimo de 1 milhão e 100 mil de obras nós temos a nível privado nós temos quatro categorias tanto a micro empresas salário mínimo ronda 800 mil de obras pequenas empresas 1 milhão de obras médias empresas 1 milhão e 300 mil de obras e grandes empresas o salário mínimo terá que ser no mínimo 1 milhão e 600 mil de obras é o que temos por enquanto mas nós em função da evolução da economia de vários cenários sociais que forem surgindo o governo de certeza em conjunto com a concertação social poderá ver da possibilidade de nós fazermos sempre os ajustes ou reajustes ok portanto e quanto é questão da idade da reforma estando a idade da reforma é verdade que nós sabemos que a idade nós o tempo e a previsão de vida melhorou bastante nossos indicadores a nível de saúde estão bastante melhor tanto a esperança de vida por isso aumentou não está fora de questão podemos analisar a possibilidade de aumentarmos a idade das pessoas na sua atividade por outro lado temos também a pressão dos jovens à procura de emprego portanto não será fácil a decisão de aumentarmos por enquanto nós temos 62 anos como limite para as pessoas de reforma apesar de ainda em alguns serviços as pessoas mesmo atingindo 62 anos considerando a experiência e o know-how que elas acumularam a cultura ter ainda mais 2, 3, 4 anos para assegurar a transição para outra geração portanto o governo vai analisando enquanto o governo vai analisando em função das necessidades que cada serviço tem em função da expertise da habilidade e requisito que cada um tem antes de ir à reforma Sr. Ministro é uma outra questão que preocupa muita gente principalmente dos quadros formados não sei se é da competência do seu ministério isto tem a ver com um incumprimento muito respeito com o estatuto de carreira que não é utilizado conforme a lei portanto a mesma eu diria uma desorganização portanto nesta matéria pessoas que se encontram há mais de 20 anos numa mesma categoria e o mais grave há pessoas que chegam depois e que sobem de categoria corresponde a uma certa desorganização o que eu pergunto tem conhecimento dessa situação é da competência do seu ministério se há ou se está a fazer alguma coisa para de facto inverter esse estado da anomalia ok nós temos conhecimento o governo tem conhecimento nascido da área do ministério de emprego e assuntos sociais na totalidade tem a ver com a administração pública mas nós podemos dizer duas ou três coisas em relação a isso nós temos trabalhado alguns anos com o ministério da administração pública e é uma preocupação do governo que a senhora ministra da justiça da administração pública já nos manifestou portanto isso tem a ver com em relação a questão das normas da lei estatuto da função pública foi aprovado a sua atualização pelo governo está na assembleia na discussão para ser aprovado e o que a questão de promoção e progressão na carreira tem a ver com a falta de tanto algum tempo que nós não temos um serviço centralizado de gestão de recursos humanos estamos a criar dentro da direção geral da administração pública o serviço que possa fazer essa gestão havendo serviço a fazer gestão e havendo uma ficha de avaliação de desempenho anual tanto estará estarão criadas todas as condições para que as pessoas possam vir a ser promovidas mas também é bom que se diga que a promoção tem a ver com dois requisitos fundamentais um requisito tem a ver com avaliação periódica sistemática durante um período mínimo de quatro anos com nota de bom o segundo requisito tem a ver com a vaga disponibilidade orçamental e a vaga no setor para promoção não havendo isso fica sempre congelada até que haja uma oportunidade Sra. Ministro estamos quase a chegar aos 50 minutos mas não gostaria de deixar de fazê-lo mais duas perguntas uma tem a ver com informações que os 50 minutos recebeu tem a ver com tem a ver com a entrega de algumas queixas-crime por parte de alguns cidadãos contra a segurança social que levou inclusive a penhora de alguns bens da segurança social e até o congelamento de algumas contas pode mostrar algum pronóstico sobre isso Sim, sim, sim podemos falar disso nós tivemos períodos infelizes na nossa caminhada portanto alguns anos atrás no Instituto Nacional de Segurança Social portanto nós podemos falar duas dois muito rapidamente dois aspectos que nós tivemos negativos o primeiro aspecto é nós temos perdemos tanto com a questão do banco do Equador cerca de 52 mil milhões de dobra dois bilhões de euros que foram perdidos o caso está nas entidades judiciais e nós vamos esperar que as entidades judiciais possam ser tão céleiras como resolveram a questão em relação aos dois pensionistas alguns pensionistas retendo cerca de seis mil milhões de dobra da segurança social houve uma transferência direta para os tribunais e os tribunais fizeram pagamento aos tais pensionistas mas entretanto eles tais pensionistas não receberam a respectiva pensão desde não recebem desculpa desde outubro de 2015 os dinheiro têm sido transferidos sistematicamente mensalmente para os tribunais os bancos mas os bancos transferem para os tribunais mas os tribunais não deram aos tais pensionistas e quanto ao caso do Banco Equador há alguma hipótese de reaver o montante em causa tanto nós esperamos nós o governo através de mecanismos próprios tem dado diligência no sentido de reavermos os nossos montantes que estavam no Banco Equador São Ministro muito obrigado já não temos tempo para continuar a nossa conversa já sabe que os 50 minutos esgotaram foi um grande prazer ter-lhe deste lado e até a próxima edição muito obrigado e boa noite